Tensaki não está considerado como Lekferlis. A razão chamada de Aqualectra é um tubo com a Kibra aproximadamente 4 de dia viernes, mas até a sina de leu não aparecem. Nós podemos compreender de habitantes na Kibanda, que cada biaque não ama, se ela tem o telefone na orelha, ou se ela tem o guarda-rata e o telefone de comunicação da Kibra. A água e mais água está passando de Kibra e quase chega na salida de Kibra. Nós temos a televisão direta, nós temos que ver claramente com água limpa, que fica perdida. Nós queremos uma apelação também, mas não se preocupa com a situação aqui na série para saber quem vai pagar depois o Lekferlis aqui. Fui já, viernes, tarde, eu vou começar a cinema. Eu chamo, turma negra, eu chamo. Eu chamo, corante, corante, um bim. Eu chamo... Eu chamo, Aqualectra? Eu chamo, Aqualectra, quatro dias. Meu nome é o telefone, eu sabe, eu também sou de Miami, mas eu não me chamo, mas eu não me chamo aqui. A senhora tem uma cara bem-vindo, eu chamo aqui. Eu chamo, eu chamo, eu chamo aqui, porque ele é um robô que chama, eu chamo, de um papel e água que ele fica no papel. Eu chamo aqui na Sabaquimara de Beluna. Esse tipo de caça um café, vai dar um papel. Eu chamo aqui na�, para que eu tornei bem. eu chamo daqui a 415 flores em carreira na truque da Graça, com catedral, para que elas estão aqui. E a gente não ia para lá e não saham aqui, mas com ele chamo aqui e entrando um conv 있다는. Em casa foi de 60 anos de vaca. Em casa se estava com uma nova casa. E fazia isso que ia ser uma casa. A oficina, que não era para взa fornecer ou pagar a sua casa. O meu papê era para porque ele estava istimamente pagando. Foi uma coisa que eu pedi para ele, que não era nesse momento. As crianças foram capazes de livrar por aí. Nós aceramos que nossa mãe teve todos os que estavam vendo. A mãe falou que ela estava fazendo com o seu filho. A mãe não estava fazendo isso. Quando ela estava fazendo isso na casa. A mãe não estava fazendo isso. e eu morro aqui. Mas eu já falei, olha como é que está aqui, e eu disse que você está com gente rica para viver aqui e você está com uma vida. Sempre estamos aqui, vamos para a março. Vem, vai, domingo, vai, 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 vai. Vem, você está com água e arrependimento? É impossível. Com água e arrependimento, não tem mais nada que se não nasce, é impossível. Nós temos que colocar pressão para a água e a água e a água e a água e a água. É impossível. Nós temos que chamar e ter uma corante de água para a água e a água. A água e a água e a água e a água. A água e a água e a água. A água e a água e a água. Não pode levar nada a outra. Se não, não é bem direto. Para a notícia direita, certamente o Saturnino é de um pouco mais.